Olá, pessoal! Eu sou Almerino de Souza e você está no canal Te Interessa. Hoje nós vamos falar sobre como fazer evangelismo. Existe muita gente que gostaria de aprender algumas técnicas como fazer evangelismo. Eu já sou evangelista há alguns anos e a gente gostaria de passar alguma coisa para alguém que gostaria de aprender a fazer evangelismo. São as pequenas técnicas e eu acho que poderá ajudar muito você. Então vamos lá. A primeira coisa quando você se reúne com a comissão para tratar desse assunto. A primeira coisa que você deve fazer é reunir com a comissão para tratar do assunto, o que vai precisar, enfim. E uma das coisas principais que você vai precisar é o carro de som. O local, melhor dizendo, o local. Primeiro o local. O local você não pode procurar um local que tem influência de político. Tem que ser um local neutro, certo? O local tem que ser neutro. Como assim neutro? Que não seja na casa de alguém que apoia político tal, ou na casa de um local que um político é dono, enfim. Não é legal, não é legal, tá? Então tem que ser um local neutro. Por exemplo, uma creche, uma escola, um centro comunitário, tá? Deve ser esse tipo de local que deve ser feito um evangelismo, certo? Voltando a falar do carro de som. A importância de um carro de som, quando se coloca um carro de som para anunciar o que vai acontecer, é muito importante, porque o barulho chama a atenção das pessoas, o barulho chama a atenção da comunidade, né? E o carro de som, quando está ali anunciando o que vai acontecer, as pessoas observam, elas ouvem. Isso é muito importante, porque chama a atenção, abrange muita gente ao mesmo tempo, e, de certa forma, o evento vai ser valorizado porque um carro de som está anunciando. Então isso é muito importante. Outro detalhe, pessoal, em relação ao carro de som. Quando estiver anunciando, não pode marcar, não pode dizer que são várias noites. Não pode, tá? O carro de som tem que anunciar que naquela noite, naquele dia, haverá esse evento, tá certo? Por exemplo, você pode botar no carro assim. Atenção pessoal, nesta noite haverá uma reunião, estamos convidando toda a comunidade para participar. Haverá palestra, haverá música, haverá filmes, sorteio de brindes e muito mais. É hoje. Você é o nosso convidado especial, certo? Então classifica e fala só daquela noite, tá certo? Porque se você falar, se você falar que haverá vários dias, muita gente vai pensar assim. Não, são vários dias, eu não vou hoje, não. Eu vou deixar para aí só tal dia, tá certo? Então as pessoas precisam entender e acreditar que é só aquela noite, tá certo? Aí, quando for naquela noite, você vai e convida para a noite seguinte, da noite seguinte para outra noite seguinte e assim sucessivamente, tá certo? Então tem que fazer dessa forma o convite. Outro detalhe, quando você, evangelista, estiver fazendo o seu evangelismo no final de cada noite, é importante. É importante você dizer essa frase assim. Pessoal, amanhã vai ser tão legal, a nossa programação tão bacana, que se você tivesse que faltar, tinha que ser hoje. Amanhã você não pode faltar, tá? Então, todas as noites você faz isso. É importante, tá? Afinal de contas, o evangelista precisa ser extrovertido. Ele precisa ser alegre. Ele não pode ter a cara carrancuda. Não pode. Tem que ser alegre. Outro detalhe, gente. Os brindes. Os brindes têm que ter brinde. Tem que ser bons brindes. Você precisa falar com a equipe para adquirir os brindes. Porque no evangelismo de várias noites, porque um evangelismo no mínimo tem que ser 15 noites. Mas independentemente de quantas noites vai ser, tem que ser pelo menos 4 brindes por noite. Certo? Os brindes têm que ser bons. Alguém pode até chegar a dizer assim. Não, mas não vamos colocar brinde não, porque as pessoas têm que ir para o evangelismo. É para ouvir a palavra de Deus. Não é atrás de brinde não. Não. Não funciona assim, gente. Você precisa entender que dentro de cada adulto existe uma criança. E toda criança é interesseira. Certo? Muita gente no começo vai pelos brindes, pelaquela programação alegre, pelos brindes. Entendeu? Depois ela vai se interessar pela palavra. Mas no momento, muitos irão pelo brinde. Então tem que ter brinde. Se alguém chegar a dizer isso, é melhor não fazer. É melhor não fazer evangelismo do que fazer evangelismo faltando as coisas. Você quer ter um evangelismo fracassado? É só fazer faltando as coisas. Tá certo? Então, ninguém quer evangelismo fracassado. A gente quer evangelismo com sucesso. Então, quem quer um evangelismo com sucesso tem que investir. Tem que investir. Outra coisa importante, gente. No evangelismo, na abertura, pelo menos no primeiro dia, tem que ter um lanche. Tem que ter um lanche. O lanche tem que ser um lanche bom. Um lanche para chamar atenção. Um lanche para impressionar. Certo? Um lanche para impressionar. E aí, vai indo e deixa eu falar uma coisa para você. Se o teu evangelismo for por 15 dias, 20 dias, 30 dias, não importa a quantidade de dias for o teu evangelismo, quando estiver faltando uma semana evangelista, você precisa promover um jantar. É promover um jantar. E esse jantar, quem vai dar os ingredientes, quem vai dar as coisas, é os amigos que estão ouvindo as palestras. É as pessoas, é o público. Certo? Você vai chamar de um por um, ali mesmo, todo mundo junto, na plateia. E vai dizendo que o arroz, o frango, enfim, vai pedindo. Falando de estar, Dona Maria dá o quê? Seu João dá o quê? E ali vai me pedir. E as pessoas vão dizer, eu dou isso, eu dou aquilo. E ali, pessoal, aquele movimento vai fazer bem para haver uma amizade. Uma amizade entre o palestrante, entre o professor, entre a equipe. Enfim, é muito importante. As pessoas gostam de ajudar. Então, esse jantar, faltando uma semana para finalizar o evangelismo, ele é muito importante. Porque ali, cria um laço de amizade maior ainda, para poder até ajudar na decisão principal que cada um vai ter no final, tá? Um detalhe importante. Você, evangelista, procure falar para a sua equipe. Sempre lhe tratar de professor. Sempre lhe chamar de professor, tá bom? Isso é muito importante. Gente, outra coisa importantíssima também, é quando você for começar o evangelismo, tá? Quando você for começar nas três primeiras noites. Nas três primeiras noites, você não pode falar de Bíblia, não pode falar de coisas religiosas. Não é bacana, certo? Está lá a multidão toda, chegou e tal. Na primeira noite, você pode falar, vamos dizer assim, de casamento, a felicidade no lar. É muito importante. Talvez tenha alguns problemas que aconteçam no casamento, tá certo? Você pode abordar. E, no final, falar sobre a felicidade do casamento, as coisas boas de um casamento. Você pode contar até a ilustração do rato, né? É uma história muito conhecida, tá certo? Então, enfim, na segunda noite, você pode falar sobre saúde. Saúde. Muito importante você falar sobre saúde na segunda noite, tá? Na terceira noite, você pode falar da história do trem. Da história do trem. Já ouviu falar daquela história do trem? Que o seu Francisco aperta ou não aperta o botão? Tá certo? Entre o filho e o trem, ele precisaria decidir? Não viu ainda? Aproveitando aqui, se você quiser, essa história, gente, prende muito, prende muito mesmo as pessoas, o público. Prende elas assim que elas ficam, de boca aberta, te olhando, pra ver o final da história. Então, é uma história bem bacana, tá? Se você quiser, se você quiser que eu conte, fala aí nos comentários aí desse vídeo. Se você quiser que eu conte essa história, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu posso contar essa história aí, tá? Mas comente lá, pergunte, peça pra me contar, se você quiser, tá bom? Eu preciso ver essas coisas. Agora, por que na quarta noite? Na quarta noite, sim. Só na quarta noite você deve falar do Manual da Vida, da Bíblia, né? Aí você deve falar. Agora, por que só na quarta noite? É porque é assim, gente. Na quarta noite, é importante você só falar da Bíblia na quarta noite, porque você já fez amizade com as pessoas. Nenhum evangelismo você deve começar diretamente com a Bíblia, falando coisas religiosas, porque isso, infelizmente, vai espantar as pessoas. Então, se você na primeira noite falou do casamento, na segunda noite falou de saúde, na terceira noite você falou ali da história do trem e tudo, prendeu as pessoas, você já criou um laço, um laço de amizade com as pessoas. As pessoas já estão gostando de você, vocês já são praticamente amigos. Então, na quarta noite que você entrar com o assunto da Bíblia, eles não vão estranhar, porque vocês já criaram um laço de amizade. Então, eles vão ter facilidade de aprender com você, tá bom? Aproveitando aqui, isso eu falo em curso de oratória que a gente faz, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante, tá certo? O professor ou o pregador tem que ter pelo menos três características principais, tá? O pregador ou o professor, ele deve ter conteúdo, isso é muito importante, conteúdo, didática e simpatia. Conteúdo por quê? Conteúdo ele tem que ter o que falar. Conteúdo ele tem que ter bagagem, ele tem que ter assunto, é o conteúdo. Conteúdo. A didática, ele tem que saber ensinar, certo? Ele tem que ensinar e falar, ensinar de forma tão fácil, mas tão fácil, que até criança entenda, certo? Isso é a didática que o professor ou o pregador tem que ter. E por último, a terceira característica é simpatia. O professor ou o pregador, ele precisa ser simpático, simpático. Porque se ele não for simpático, as pessoas vão ter dificuldade de aprender com ele, certo? As pessoas não aprendem com quem você não gosta, com o professor que a pessoa não gosta, tá? Então, quando o professor é simpático, as pessoas gostam. E se as pessoas gostam, ela vai dar atenção no que ele está falando. E é mais fácil aprender dessa forma, tá bom? Portanto, tenha bagagem, que é o conteúdo, seja didático e também seja simpático. Isso é muito importante para o aprendizado das pessoas. Sim, gente? Ok. E outra coisa também, você, evangelista, tem que ajudar na organização, com certeza, né? No começo, dois jovens e duas jovens, dois rapazes, duas moças ali na recepção, entregando o número do sorteio que vai haver. O número do sorteio que vai haver, tá certo? E desejando, desejando boas-vindas, tá certo? Evangelista, você sempre tem que, procure chamar as pessoas pelo nome. Isso é muito importante, tá? As pessoas, elas gostam quando seu nome é pronunciado, tá bom? Então, procure aprender o nome das pessoas para chamar elas pelo nome. E isso também ajuda a fazer amizade. Viu, pessoal? Então é isso aí. E as músicas, gente, quando é necessário colocar lá na frente para ser cantado, é pelo menos duas pessoas, tá? Duas jovens, um jovem e outra jovem, cantando lá na frente as três músicas que devem ser cantadas lá na frente, antes do professor entrar, tá certo? E as músicas, elas devem ser principalmente da família, do padre Zezinho. Isso é muito importante. Aí você pode dizer, ah, mas é muito cantada. Não, não é cantada nada. Você tem que cantar música para agradar. Não é você, não. É para agradar as pessoas que estão ali, para ouvir, para se sentir bem. Então, aquela música, a família do padre Zezinho é muito importante, tá? Muito importante. Aquela também, Noites Traiçoeiras também é muito importante. Enfim, você deve cantar. Por que deve cantar essas músicas no evangelismo? É porque você sabe que os nossos irmãos estão ali para ouvir músicas que eles gostam. E essas músicas que eu citei aqui, por exemplo, são músicas que já fazem parte da vida delas. Elas já gostam de ouvir. Então, fazendo assim, eles vão o quê? Eles vão se sentir bem, vão se sentir em casa, porque vocês estão cantando, vão cantar música que já faz parte da vida deles. E eles vão gostar muito, tá certo? Então, procure cantar esse tipo de música. Eles se sentem bem. Olha, gente, e não esquecer, que eu, inclusive, já estava até esquecendo de falar isso. Sempre no começo, você pede para... É a primeira coisa. Depois de... Depois de dar as boas-vindas para todo mundo, pede para todo mundo ficar de pé. Isso são todas as noites. No começo, é muito importante você convidar todos para ficar de pé. E rezar com eles o Pai Nosso. Por que rezar? Porque você vai orar a oração do Pai Nosso da forma que eles rezam. Certo? Você sabe que a oração do Pai Nosso que eles fazem, falta aquele finalzinho que é muito importante. Mas as três primeiras noites, é necessário você rezar da forma que eles rezam. Da mesma linguagem que eles rezam. Tá certo? Que é para eles se sentirem bem, para eles se sentirem novamente entre amigos. Eles vão se sentir bem quando você faz a oração do Pai Nosso, igual, da mesma forma que eles rezam. Isso é muito importante. A partir da quarta noite, é você sim. Aí sim, você pode ensinar para eles como é o Pai Nosso correto. Isso é muito importante. Tá certo? E o pessoal... Então, pessoal, todas as noites o evangelista precisa ficar em um lugar reservado. Antes de começar, cada reunião é necessário ele ficar em um local reservado, só observando, certo? Enquanto as duas pessoas estão lá cantando as três músicas da noite. Então ele fica observando. Ele só entra em cena quando as duas pessoas terminam de cantar as três músicas. Aí sim, ele entra em cena para poder tomar conta do trabalho, certo? E no final, só no final de cada programa, que terminar o programa à noite, aí sim, o evangelista se dirige para a saída, para a porta. E ali se despede, pegando na mão de cada amigo, certo? Se possível, dando um abraço no seu amigo que esteve ali. Isso é muito importante. E convidando para a próxima noite, tá certo? Isso é muito importante, evangelista, você fazer. Pessoal, voltando a falar dos brindes, né? Voltando a falar dos brindes, os brindes têm que ser bons. Quatro brindes por noite, isso é muito importante. Quatro brindes por noite. Deve ser bons os brindes. E no último dia, o prêmio para o último dia, deve ser melhor ainda. Melhor ainda, tá? Por exemplo, no último dia você pode sortear ou uma bicicleta, ou um celular, liquidificador, ou ventilador. Enfim, o prêmio tem que ser show. Tem que ser show, certo? E na quarta noite, você já deve avisar o que será o prêmio no final da programação geral. E vão perguntar, vai terminar quando? Não, vamos continuar. No dia que for terminar, a gente avisa. Nunca revela o dia que vai terminar, certo? Mas no último dia, você simplesmente diz que o prêmio principal vai ser isso. O prêmio tem que ser bom, certo? Por quê? Porque você vai dizer também que para concorrer àquele brinde principal, aquele prêmio principal, no final de toda a programação, os nossos amigos precisam ter, no máximo, uma falta. Uma falta. Se tiver mais de duas faltas, certo? Mais de uma falta, já não vai concorrer àquele prêmio principal. Por quê? Porque fazendo assim, as pessoas vão evitar faltar, tá certo? Vão evitar faltar. Até mesmo porque os excepcionistas estarão já na quarta noite, a partir da quarta noite, pegando o nome e colocando presença. E colocando presença. Então, para concorrer àquele prêmio principal, aquele prêmio show, bonito, bacana, eles só poderão ter, no máximo, uma falta, tá certo? E assim elas vão procurar estar todas as noites para ouvir lá as palestras. Gente, eu faço questão de repetir esse detalhe. Talvez na comissão alguém vai até questionar, você precisa apresentar tudo isso. Talvez alguém na comissão vai questionar que vai sair caro, enfim, a despesa, o evangelismo é caro. Mas é caro mesmo. Um evangelismo, ele tem suas necessidades de ser realizado com sucesso, tá certo? Então, para você ter um evangelismo com sucesso, tem que investir mesmo. Tem que procurar as melhores coisas, os brindes, organização, local, iluminação, detalhe. O local tem que ser bem iluminado, certo? Então, tem que realmente gastar para se ter um bom resultado, tá gente? Meu amigo evangelista, nunca esqueça que todas as noites, juntamente, quando você estiver finalizando o estudo, juntamente com o apelo, você deve perguntar para as pessoas. Gente, quem crê que o estudo que fizemos nesta noite é da parte de Deus? Diga amém. Eles vão dizer amém. Aí você pergunta de novo. Quem aceita esse estudo no coração? Diga amém. E eles vão dizer amém. Todas as noites é necessário você falar isso. Por quê? Porque se você fizer isso, todas as noites, eles aprender e acostumar a dizer amém, no final, no final do último estudo que você estiver estudando com eles, que você fizer aquele apelo que ele precisa tomar a melhor decisão de sua vida, ele vai estar tão acostumado a dizer amém que dificilmente ele vai dizer não. Ele vai dizer amém que aceita tomar a decisão mais importante de sua vida, tá? Então isso é muito importante, evangelista, você fazer. Gente, eu espero que eu tenha contribuído, ajudado alguém, aquelas pessoas que gostaria de ser evangelista. Ou até mesmo você que já é evangelista, talvez você aprendeu alguma coisa. Eu espero que você tenha visto alguma coisa que você ainda não sabia. eu espero ter ajudado, tá? Agora eu queria fazer um pedido para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, é tão fácil. Se inscreve aí, do ladinho. Se inscreve aí, tá bom? Para ajudar o nosso canal, tá certo? Nosso canal te interessa. Então, te interessa? Dá um like aí, te inscreve no canal para ajudar a gente, tá? Muito obrigado e que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Tchau. Tchau. Tchau.